Antes de começar o som, quero mandar rala pra Moneca, Nelton, Psecki e o Loro Mundano. É muito peço, peço em minha frente, vou dizer que esse flow que eu tenho não é pra mim. Uto estopita, não aguenta comigo, mano. Sei que é pra guiar, tipo, sou estrela. Um cacho, quando passa, não olha para ela, ela diz que nunca xinga. Por enquanto, quando eu vi, na minha place vinga. GHC Vings I am Black do Genzy, uma brada. Black do Genzy, uma nega. I am Black do Genzy, Black do Genzy, Black do Genzy, uma brada. I am Black do Genzy, uma nega. I am Black do Genzy, Black do Genzy, Black do Genzy, uma brada. I am Black do Genzy, uma nega. Tua pita sempre me liga. Estou para saber onde eu vivo, como eu fico. Se sou rico, uma nega. Quando eu chego na festa, ela só chega. A nega se afasta. Mano, sei que é pra guiar. Não pode falar. Eu estou a matar. Eu estou a killar. Temos pra te reclamar. Como possível trazer remédiares? Temos na cama durante uma semana. Che, nega. Eu estou a matar. Estou a killar. Se voto, não estou a aguentar. Mano, sei que é pra guiar. Sempre a guiar. Mano, I am Black do Genzy. Ongel, Nong Day cumple n Scuminha, Poodle Jutzen John quebra. Ninho, Pige. You were black para functions. No hive, canta. Se çıkou com Arlett a conectar mon disserário. Ongel, mouth paraники. Saying mercут MURDBUADU admission. Então, mano, se sabe momento para transformer photographer. É muito perto de perto em minha frente Eu te cerco esse flow que eu tenho, não é pra mim U destopita não aguenta comigo, mano Sego pra guiar, tipo sou estrela Um gajo quando passa, não olhe a barra ela Ela diz nunca xinga, por enquanto quando chove na minha place pinga Sempre na via, ela não tira ódio em mim Sempre pergunta se será meu Eu digo que não, não, baby, passa, não quero te saber de ti J.H.C. Beats